Fala pessoal, olha só a nossa Bob 03 Tá um pouquinho mais robusta, né? Olha só, olha só a mesa dela como ficou A gente tá fazendo uma mesa um pouco mais forte, né? Um pouco mais firme, né? Não é mais mesa industrial, essa mesa agora é fabricação própria Ferro muito forte, bem bacana mesmo Dá pra parafusar no chão também Tem uns pontos ali pra parafusar no chão Muito bacana, quem quiser conhecer nossa Bob 03 Pedalzinho Variação de velocidade Vamos fazer um teste aí, vamos lá Ela é bivolt, tá pessoal? Funciona em qualquer lugar Funciona em qualquer tensão Muito bacana mesmo pra você fazer o seu trabalho do dia a dia Bob 03 O rebobinador, é isso aí